A rede Bandeirantes informa aos pais ou responsáveis que este filme é inadequado para menores de 14 anos. Que horas são? São sete e quinze, senhor. Sete e quinze. A que horas você acha que eles chegaram aqui? Eles disseram que estariam aqui às sete, senhor. Numa distribuição... Parece que hoje vamos ter uma linda noite, não é, detetive? Como? Hoje vamos ter uma linda noite. Ah, é. Linda, muito linda. Onde é que eles estão? Quem é o idiota que estão trazendo pra cá? É uma testemunha. O nome é Michael Perante. Eles estão vindo da prisão Jeannie, em Nevada. E eu vou ter que levá-lo até a prisão central, senhor. Vivendo para morrer... Me desculpe, mas nós dois é que vamos ter que levá-lo até a central. Eu soube disso agora, que estava indo pra casa e não gostei nada disso. Você fala como se fosse uma novata. Eu sou uma novata e me orgulho disso. Me formei em abril, divisão Rampart. Verdade? Verdade.